Então mano, você conhece algum jeito de salvar comandos pra abrir sequência de plugins? Tem mano, tem isso aqui ó Eu posso simplesmente chegar aqui ó Vou mostrar pra vocês, depois vocês vão ver o que acontece ó Posso chegar aqui e eu tenho um preset que eu fiz de gravação, tá ligado? Esse é o Recperfeita Contune, o nome desse preset que eu tô usando aqui Ele já vai direto a um monte de plugins do jeito certo, tá ligado? E aí eu uso isso aqui pra gravar, tanto que já apareceu até o microfone aqui, tá vendo? Eu que criei essa parada pra mim E porra, isso me adianta pra caralho na hora de mixar Eu vou até ativar um pouco o chat aqui ó Esse aqui é os dois únicos presets que eu uso Aí como é que faz isso? Você vem aqui, não sei se vai aparecer, mas você clica com o botão direito do mouse Vai aparecer o menuzinho, aí você vai em File E aí você clica em Save Mixer Track State S Ou simplesmente Shift, você aperta Shift e Ctrl S Que aí você vai salvar Mas você usa esse preset só pra ter referência ou já grava com os plugins sendo processados? Eu já gravo com os plugins, mano Porque na verdade, esse preset aqui eu fiz com base, inclusive, na minha voz Não que vocês não consigam usar Eu prefiro não disponibilizar isso pra vocês e ensinar vocês a fazer seu próprio preset, tá ligado? Mas é isso Isso é mais pra frente Primeiro eu venho com um equalizador que não preciso Na verdade, meu microfone ele já tem um... eu já consigo fazer um corte assim, mas enfim Eu uso Aqui tem um gate Esse volume, porque eu sempre coloco o mesmo volume de entrada ali no meu interface Tem um volume certo pra eu colocar esse preset E aí ele corta qualquer informação que tiver abaixo desse volume aqui Ou seja, é... Por exemplo, enquanto eu não estiver cantando, o som fica mudo, tá ligado? E aí quando eu começo a cantar ele libera a entrada É isso aqui que esse plugin tá fazendo nesse caso Tem como equalizar também, mas eu não equalizei Deixei só o... o gate mesmo e foda-se, tá ligado? Depois disso eu coloco o NS1 Mano, eu inclusive acho ele... que tá exagerado, tá ligado? Mas eu acho que eu vou inclusive refazer algumas coisas desse preset Talvez eu faça um preset novo Eu tô indo pra São Paulo agora e eu vou encontrar com a galera da 1.800, tá ligado? Nós vamos fazer uma casinha lá, uma mansão E aí eu vou me bater com o Corleone Que é o outro engenheiro de áudio produtor da 1.800 E nós vamos desenvolver um preset melhor do que esse Que esse aqui é foda, mas dá pra melhorar, tá ligado? Enfim, mas gravo bem pra caralho com esse aqui já, tá ligado? Enfim, aqui tem alguma... esse aqui é um SSL Channel Eu uso ele... eu uso equalização Eu tenho um ganho aqui Eu removi, na verdade... é porque tem tempo, mano Tem mais de um ano que eu fiz esse preset Então eu tô revendo aqui as coisas que eu fiz, tá ligado? Eu diminuí mais ou menos 1.5 de decibel em 4.3 Aumentei 2.4 decibels em 5.6... 5.94 Enfim, mano Diminuir 1.2 decibel em 500 hertz, tá ligado? Basicamente isso, são várias coisinhas que eu vou fazendo e vou melhorando, tá ligado? E aqui tem um compressor Eu ajusto, sempre eu ajusto esse compressor Porque às vezes eu acho muito exagerado Eu ajusto ele pro jeito que eu quero pra track Isso aqui é um doubler Tá bem baixinho aqui, tá ligado? Foi isso que eu fiz, rapaziada Tem muito segredo, não Mas isso aí não é uma mixagem Isso aí é só um tratamento Como se fossem tratando as primeiras coisas que vão poluir o meu vocal, tá ligado? Depois eu faço uma coisa muito mais direcionada Pra aquilo que eu fiz na track Que é a mixagem, tá ligado?